ELETRONIC ARTS É um clássico mesmo A gente já fez alguns Need for Speed De 3DO e coisas do tipo Fizemos 3DO, fizemos Saturn E esse aqui é o 3 É o Hot Pursuit É uma perseguição quente Teve um reboot do Hot Pursuit Que é um jogo muito bom aliás Mas esse aqui saiu lá em 98 Esse foi o jogo que Foi o primeiro Need for Speed de uma galera É Sim Obviamente Underground foi o maior de todos Mas o E é engraçado A estrutura desse jogo é diferente Porque eu botei no modo Hot Pursuit aqui Ele deixa eu selecionar algumas das pistas Nem todas estão disponíveis Mas você vê que é um jogo que Ele não te obriga a seguir a ordem Que ele te dá aí das pistas E tudo Você pode ter uma certa liberdade Você pode colocar até um Night Driving Aqui ó Nossa eu lembro que O Night Driving dele era A loucura Principalmente na versão de PC É então Vou pegar aqui esse Corvette E vou ligar o freio dele A versão de Play Sai em Março De 98 A versão de PC Só foi sair em Outubro De 98 E só saíram essas duas Não teve pra mais nenhum outro console Assim As duas versões são completamente É de noite De PC é linda Tinha já aceleração gráfica E tudo mais Já tinha placa 3D Mas a versão de Play 1 É interessante também Sim E é um jogo bem bonito Eu acho meio injusto Certas comparações Porque vale lembrar Que em 98 O hardware do Play 1 Já estava com 4 anos Né E o outro Você tinha a briga Da guerra das placas de vídeo As voodoo 3D 3DFX Coisas do tipo Né É É que nem quando a galera fala Ah o Turok 2 Era muito mais bonito no PC É Claro né Era obrigação E é engraçado O Nintendo State 4 Não teve nenhum jogo da série Need for Speed Né Mas ele teve o Não Teve o Beetle Adventure Racing Né Sim Que começou como Need for Speed Que era Era basicamente um Need for Speed E eu jogando esse jogo aqui A jogabilidade é muito parecida Com a do Beetle Adventure Racing Cara Sim Nossa já tomei uma muda aqui Que por sinal a gente jogou Na nossa 7N6 T4 É realmente Parecido assim Eu acho que eles usaram Mais ou menos A mesma Mesmo esquema aí De controle Né E esse jogo aqui Por sinal Ele é um jogo muito bom de jogar É Mas uma coisa que esse jogo Esse jogo aqui perdeu É a câmera de dentro do carro Né É Ele virou aquele negócio De você ter a câmera na frente É Ou a câmera atrás É tipo a câmera do para-choque Né Não tem aquela câmera Que mostrava o volantinho do carro E eu gostava muito daquilo Porque Era uma câmera Que O interior do carro era 2D Né Era tipo um sprite Mas Você conseguia ver Como é que era o interior De cada carro Né É Eles eram interiores Diferentes Né Bom No período que eu tava Que eu ajudei na Codemasters Lá A galera tava reclamando Que o Grid 2 Não tinha essa câmera É Então eles me contaram Que o licenciamento De dentro dos carros Ia triplicar o valor Sério? Por isso que não tinha Porque as marcas Cobram muito caro Eu falo Mas que imbecil Porque eles tão divulgando a marca Né Tem o logão da Ferrari Tem o logão da Mazda Sei lá Ele falou É A gente acha a mesma coisa Mas eles queriam cobrar Muito mais É Ele falou Literalmente Desculpa As montadoras de carro São meio bizarras Né Tinha aquele bagulho de O carro não poder amassar Também Né Nesse jogo Os carros não amassam É Eu acho que não Mas Gran Turismo Por exemplo Se pegar o Gran Turismo De Play 2 Assim Mesmo de Os outros Não amassam nada Cara Né Ele começou a amassar Depois que Forza já tava amassando Mas porque Forza Foi uma treta Pra Forza começar a amassar Né É Eu acho que sim Cara Eu lembro que na época Assim O A galera rolou Uma puta briga E tal E E era exatamente o motivo Pelo qual O Nelson O oficial do Xbox Ficava se gabando Que Ah no Forza Os carros amassam Ah mas não tem tal marca Ele falou Mas foda-se Pelo menos amassa Pelo menos amassa Bizarro Mas no fim Eu acho que foi Porque no fim A marca Pra mim a maior cagada É não reconhecer Isso Tipo As marcas vão querer Tá no jogo Se o jogo for um sucesso Eles sabem que A molecada vai querer Ter o carro Porque viu ali Né É depende Teve uma Cara Qual foi o jogo Tem um jogo Que parece que saiu Sem nenhum carro Da Toyota Né cara É E parece que teve um jogo Que também saiu Ah foi um dos Forzas Saiu sem nenhum carro Da Porsche Cara A Porsche Mas era porque A Porsche tinha um acordo Ainda com a EA Né Teve esse lance Mas o Mas o O meu ponto de vista É o seguinte Tipo No jogo atual Podem não querer Mas se o jogo For um sucesso Eventualmente eles vão querer Participar Entendeu É Sim Porque não faz sentido Do ponto de vista De marketing Não tá Junto Sabe É Isso não faz sentido Não tá na mente Da molecada Mas bom Esse aqui é o Esse Need for Speed Aqui é bem gostoso De jogar Apesar de eu ser ruim Eu sou ruim Mas o jogo É bom de jogar E eu Morri Você quebrou o carro? Fui multado Eita Tomei um enquadro Aqui Os caras exageraram Não precisava de 3 carros Era só pedir Com o jeitinho Que você topava Parar É Esse cara tá um maluco Cara Agora eu não sei O que eu tô fazendo de errado Pra eles estarem Me perseguindo aqui Sinceramente O que eu fiz de errado? Eu acho que O modo que você tá Ele sempre te persegue Não, não Esse modo sim Mas por que Que eles estão me perseguindo? Porque você é um Vândalo É, eu sou um fora da lei Mas Mas por que Cara, eu acho muito louco Aquele detalhezinho Nas rotações Do carro ali em cima Ah É bonito É uma pegada Engraçada, né Pra dar essa vibe De estar dentro do carro Mas enfim É Esse jogo foi o primeiro Que incorporou As Perseguições policiais Na série, né Cara Eu não Eu acho que já tinha Em alguma forma Mas eu preciso me informar melhor Infelizmente Ah não É, não Desculpa Isso já tinha Eu tenho uma pesquisada Que ele reintegrou Reintegrou Porque isso virou Um modo, né Já tinha, né Sim No 2, né É Desculpa Eu não sei por que Na minha cabeça Porque quando eu joguei o 2 Eu sempre jogava o modo normal Nunca joguei esse Nunca joguei o modo Mas eu acho que o 1 Também tinha a polícia Cara Eu não lembro Eu não lembro 3DO recentemente Não Mas talvez a versão de 3DO Seja diferente Ou a gente não chegou Na parte que tinha A perseguição É E também A gente não pode Se alongar muito Nessa ação Porque senão as pessoas Vão xingar a gente É Desculpa É É Ó, tô na última volta Aqui, cara É que esse foi o que O primeiro era dar Um puta destaque, né Depois o Underground Começou a botar Modo História Tinha a Minazinha Que aparecia lá No videozinho É, mas é que Nessa fase aqui Eles ainda Focavam nos supercarros Porque no Underground Eles já começaram A pegar esse negócio De tunar, né Pegada meio Velosas e furiosas Exatamente Aqui eram os carros Stock mesmo, né Do Do jeito que eles saem Da fábrica, né Exato Tinha até essa treta Que a gente tá falando De tipo Nem Nem se podia Mexer nos carros É Eu acho que o acervo De carro no Underground Diminui drasticamente Até É, sim E são carros mais comuns Né, cara Também Uhum A galera reclamava mais Assim Tipo, ah, tem menos carro Mas depois a galera Começou a pirar na ideia De tunar É Que ninguém mais ligava É, e assim Não vamos ser injustos Também Porque os Underground São jogos muito legais Só são jogos diferentes Do que eram os primeiros Need for Speed, né Ah, sim Por sinal, eu gostei muito, cara Daquele reboot Do Hot Pursuit Que eles lançaram É, gostei muito daquele reboot E Pra falar dos Need for Speed Novos Eu já falei em outros vídeos aqui O Payback, cara Tá muito bom Eles arrumaram Depois daquele lançamento Arrumaram muita coisa, cara Arrumaram tudo Que você pode imaginar Ficou um jogo assim Fantástico mesmo Porque ele foi um daqueles Que teve um lançamento Meio traumático da EA, né É E arrumaram tudo, cara Foi sensacional É De acordo com o que eu tô lendo Aqui no Wiki Do Need for Speed Nesse jogo Foi o primeiro a incluir Elementos de tunagem Hum Ah, bem Mas não É Coisas mais de detalhes Do motor Coisas de câmbio Detalhes de câmbio Peso Traseira Ou frontal E coisas do tipo Hum Não era tanta tunagem Visual Que nem ficou depois Ó Consegui terminar E parece que na versão de PC Tinha câmera interna Ah Do carro Então Os caras Acho que gastaram Uma vez só A grana lá, né É Talvez eles tinham prazo Pra cumprir Talvez a Sony Tinha pago Pra lançar algo No primeiro trimestre Coisas do tipo Sabe Porque ele sai em março É que saiu bem antes Né, cara Sim Sai seis meses Impressionante Eu Aliás Esperaria Que a versão Do Play Saísse depois Né Cara Eu tô vendo aqui São estúdios Completamente diferentes No Play Foi a EA Canada Com outra equipe A versão de PC Da EA Seattle Searam Com uma equipe Completamente diferente É outro diretor Outros programadores Só o produtor geral É o mesmo Eles devem ter Só os assets Mais básicos E vão fazendo O jogo Em cima disso Né É Ó, esse aqui Eu mudei o modo de jogo Agora é a corrida Normal com oito Oito carros E sem a polícia Né No que eu tava antes Eram dois carros E com a polícia Uhum Então aqui já é Mais normalzinho Ali atrás tava escrito Crystal Lake É uma citação Sexta-feira 13 É, pode ser Cuidado pra não quebrar O seu carro aí É, não Eles não quebram Eles não amassam Mas eles saem fumacinha E daí você para de andar É Isso pode acontecer mesmo Carcas É Enfim Need for Speed 3 Hot Pursuit É um bom jogo Muito divertido De 1998 Pouco antes do Do Brasil perder Pra França Na Copa Sim, foi um pouquinho Antes mesmo Mas é um bom jogo Né, cara É um jogo divertido É um jogo que Aparentemente Ele funciona até hoje Funciona bem até hoje Sim, não Ele é gostoso de jogar A jogabilidade é boa mesmo E eu tô jogando Com controle digital, né Eu não sei se tem Compatibilidade com o analógico 98 deve ter, né Deve ter, deve ter Mas não tive Não faria muito sentido Não tive essa oportunidade De testar Mas É um jogo recomendado Tem um jeito de plugar Um analógico No Pass Classic? Pass Classic Dá sim Mas eu Acho que tem que mexer No emulador Lá nas configurações E tal Ah, tá Beleza, então Bom jogo Quando a EA De vez em quando Ainda lançava coisa boa É Exatamente É isso aí Valeu galera Falou Falou Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma